Aí nós dizemos, não, mas nós estamos no Novo Testamento. Isso é coisa do Velho Testamento. Será? Paulo diz, não estamos sob a lei, mas sob a graça. É verdade, mas a gente compreende bem o que é que ele quer dizer. Nós não estamos sob a condenação da lei moral. Nem estamos sob a lei cerimonial e civil do Antigo Testamento. Mas continuamos sob a lei moral de Deus. Ou seja, adulterar era errado no passado, no Antigo Testamento? Era. Continua sendo errado hoje? Continua. Coviçar era errado no Antigo Testamento? Continua sendo errado hoje. A lei moral de Deus, que Jesus Cristo, resumido em amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo, como a ti mesmo, resumindo as duas tábuas da lei, mostra a perenidade dessa lei moral de Deus. Assassinar era errado no Antigo Testamento? Era. Continua sendo errado hoje. Então, o fato de dizer que a gente está sob a lei, sobre a graça e não sobre a lei, isso não vai resolver a questão. E temos alguns textos aqui. Mateus 26, 52. Jesus disse, todos os que lançarem mão da espada, pela espada, morrerão. João 19, 11. Jesus disse a Pilatos, Pilatos era aquele que estava condenando ele à morte. Jesus disse a Pilatos, nenhum poder teria contra mim, se de cima não te fosse dado. Qual a diferença? Jesus Cristo assassinou ninguém, não matou ninguém, não adulterou, não roubou, não cobiçou, não cometeu nenhum pecado, estava lá morrendo injustamente. Mas o poder, na estrutura governamental, é um poder que emana de Deus. Atos 25, 11. Quando Paulo estava lá, perante Festo, fazendo a sua defesa. Se eu cometi algum erro e fiz qualquer coisa, e Paulo diz, digna de morte, não recuso morrer. Paulo reconhecia que existiam certas coisas que, bíblicamente falando, eram dignas de morte, da condenação. Mas ele estava reafirmando a sua inocência. Romanos 1, 32. O próprio Paulo diz, são dignos de morte o que tais coisas praticam. Romanos 13, que a gente já vem falando, já há algum tempo, versículos 1 a 7. Fala das obrigações do governo. A espada é colocada nas mãos do governo como instrumento legítimo de punição. A palavra de Deus diz que não levam em vão a espada. E a colocação da espada nas mãos do governo é para uma finalidade óbvia. Apocalipse 13, 10. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Percebem a harmonia dessa colocação lá em Apocalipse com as palavras de Cristo, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 52. O princípio da justiça, da retribuição, continua válido no Novo Testamento. O governo deveria, sim, suprimir o direito à vida daqueles que não respeitam o direito à vida dos que são formados e criados à imagem e semelhança de Deus. O governo deveria, sim, suprimir o direito à vida daqueles que não vivem. Obrigado.